Quando você abre uma conta numa corretora de banco, você tem lá os produtos do banco, tá? Até quando tu abre conta em banco, lá tu vai fazer um investimento pelo banco, beleza, o banco vai te apresentar os investimentos, só que são aqueles investimentos da instituição, é como se fosse um lugar que só tem produtos da mesma prateleira. Quando tu abre uma conta numa corretora independente, é como se fosse um shopping dos investimentos. E qual que é a diferença? A diferença é que quando tu vai num shopping, tem uma variedade de produtos, tem uma variedade de investimentos. Faz sentido? Tu vai lá no shopping, tem a loja Rene, tem a Magazine Luiza, tem a Praça de Alimentação, tem o que mais? Tem a Boticário, tem a loja Rene, tem a loja Americanas, então tu tem várias opções e uma corretora independente, você tem várias opções de investimento, então tu consegue acessar o Tesouro Direto, tanto pela corretora independente como pela corretora de banco. Então, primeiro passo. Ah, Helder, então, aonde que eu abro uma conta em uma corretora independente? Vamos ver aqui, deixa eu compartilhar a tela de novo com vocês. Se você colocar no Google, aqui Marcelo, se tu quiser, quando eu estiver nessa aqui, tu pode deixar essa câmera de lado aqui, pode deixar essa aqui assim, isso. Então, se você, quando for abrir uma conta numa corretora independente, um ponto de atenção é botar no Google, assim, corretoras registradas na CVM, que você tem uma segurança maior, que realmente são corretoras regulamentadas, né? Não é algo que você está fazendo aí, porque tem muita coisa perigosa na internet, tá? E aqui a gente tem uma lista das corretoras registradas na CVM. Eu vou pegar o link e vou colocar aqui no chat pra todo mundo. Então, pra quem quiser olhar junto comigo, acabei de colocar o link aqui nos comentários pra vocês, tá? Então, corretoras registradas na CVM, aí se a gente der um zoom aqui, vocês vão ver aqui o nome de vários bancos e de várias corretoras. E aí, talvez você já tenha uma conta em uma corretora, talvez você já tenha conta em um banco e, muito provavelmente, ele já está registrado na CVM. E aí, talvez você já tenha conhecido na CVM. E aí, talvez você já tenha conhecido na CVM.